O governo do estado de São Paulo vai ampliar o número de beneficiários do Vale Gás, programa que promove a transferência de renda para a compra de botijão de gás de cozinha a famílias em situação de vulnerabilidade. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas aliás, serão beneficiadas. O investimento total na ação de segurança alimentar é de 128 milhões de reais e o Comitê de Política Monetária do Banco Central do Brasil elevou a Selic, a taxa básica de juros, para 5,25% ao ano. A Petrobras também divulgou o balanço do segundo trimestre. A companhia reverteu o prejuízo e teve lucro de 42,8 bilhões.